Você já parou para pensar por que algumas pessoas são ricas e quanto mais ricas elas são, mais ricas elas se tornam cada vez mais? Será que existe um segredo que só estas pessoas conhecem? O que será que os milionários fazem de diferente para terem uma vida repleta de abundância? No vídeo de hoje você vai descobrir os 6 segredos dos milionários e aprender a colocar estes segredos em sua vida para você se aproximar cada vez mais da riqueza e da prosperidade. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, então por favor já deixe o seu like, clique no gostei. Se você não é inscrito no canal, clique no botão vermelho inscrever-se e assim você não vai perder os novos vídeos que a gente lança todas as semanas. Se você ao ouvir as perguntas que fizemos no início do vídeo, falou para você mesmo, ora, eles são ricos porque roubam, ou eles são ricos mas não são felizes, ou ainda, dinheiro não traz felicidade. Saiba que você já conhece um dos segredos dos milionários, mas só que você faz o uso negativo. O primeiro segredo dos milionários é que eles amam o dinheiro. E calma, calma, não estamos falando de amar o dinheiro e desprezar as pessoas. Amar o dinheiro é ter uma relação amigável com ele, sabendo que ele traz benefícios. Dinheiro não traz felicidade. Mas e a pobreza, traz felicidade? Claro que não. Em nosso segundo canal, Diniz Vieira, você vai encontrar uma série de 30 exercícios para você aprender a limpar a sua energia negativa do dinheiro e atrair prosperidade em 30 dias. Conheça o nosso segundo canal clicando na letra I aqui em cima ou no último link da descrição deste vídeo. Como você viu, o primeiro segredo dos milionários é amar o dinheiro, ter uma relação amigável com o dinheiro. O segundo segredo dos milionários é pensar em abundância, viver em abundância. Se você, toda vez que vai pagar uma conta, fica se lamentando porque está gastando o seu dinheiro, você está pensando pobre e será mais pobreza e falta que você vai atrair. Pense rico, gaste sem reclamar. Quanto mais reclama da vida que tem, mais coisas pelas quais reclamar você vai receber. Viver em abundância é saber que já tem e que virá mais e mais. Clique na letra I aqui em cima e você vai conhecer os 3 segredos para ficar rico ensinados por Joe Vital. O terceiro segredo dos milionários é ser e não querer. Para você ser milionário, você precisa fingir para si que já é milionário. Agir como se todo o dinheiro que precisa já fosse seu. Quando você diz, eu quero ser milionário, você está vibrando a falta. A frequência que emite é de desejo e você pode correr o risco de ficar preso ao querer. Finja que tem. Olhe as coisas que quer e diga, eu posso comprar. Fingir é um ótimo exercício. O quarto segredo dos milionários é ser grato. E este segredo tem relação direta com reclamar. Se você reclama, é porque você não é grato pelo que tem. Os ricos agradecem sempre pelo que tem. Eles são felizes pelo que conquistaram. Repetem isso sempre entre rodas de amigos. Você nunca vai ver um rico falando para os amigos que a vida está horrível. Mesmo que esteja. O fato de só comentar o que é bom e agradável faz a vibração mudar e mais e mais dinheiro chegará. Portanto, seja grato por tudo. Seja grato pelas coisas pequenas, como uma pessoa simpática que te atendeu num restaurante. E seja grato também pelo pagamento que você recebeu no seu emprego. O quinto segredo dos milionários é que eles acreditam que tem sorte. Quanto mais acredita que coisas boas acontecem, que você sempre se dá bem na vida, mais disso você vai atrair para a sua vida. Se você disser que não tem sorte, que nunca ganha nada, é isso que vai acontecer sempre. Se você quer praticar um exercício poderoso para aumentar a sua sorte em 100%, então clique na letra I aqui em cima. E antes do sexto e último segredo dos milionários, nós te pedimos que deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o segredo dos milionários. E o sexto e último segredo é a doação. Doe dinheiro a quem precisa. Compre coisas para pessoas necessitadas. Você verá que quando doa, mais dinheiro entra fácil em sua vida. Se você diz que não pode ajudar uma pessoa necessitada ou uma instituição porque vai faltar para você, dificilmente você ficará milionário, pois você está cortando o fluxo do dinheiro. Dinheiro é energia e ele se aproxima de você conforme sua vibração entra em sintonia com ele. Doar é dizer que tem o suficiente e mais dinheiro chegará. Agora um resumo breve. O primeiro segredo dos milionários é amar o dinheiro e ser amigável com ele. O segundo segredo é pensar e viver em abundância. O terceiro segredo dos milionários é agir como se já tivesse. O quarto segredo é ter gratidão. O quinto segredo é acreditar na sorte. E o sexto segredo dos milionários é doar dinheiro para ter mais dinheiro. Esperamos que este vídeo abra os seus olhos para uma nova realidade. Que 2019 seja incrível para você. E sabemos que será se você colocar hoje mesmo estes seis segredos em prática. Se você quer continuar a usar a lei da atração para atrair dinheiro, então veja este vídeo que está aí na sua tela. Volte sempre, aqui tem sempre um conteúdo para você aprender e praticar o poder da mente.